Bom galera, agora é uma hora top Picanha, olha como está essa picanha aqui Olha como está isso aqui Vamos cortar ela e vamos fazer ela La Moda La Moda Cozinha de Solteiro Olha, tira os bifão Nossa Olha para isso aqui Gordurinha Bom demais Segundo bifão Terceiro bifão Galera, vamos ver como ficou essa picanha Olha para isso aí Gente, olha como ficou essa picanha Olha, macia Olha como ela está Ó No caldo, ó como está isso aqui Muito boa Isso aí Picanha, não tem segredo Salzinho Braseiro Temperatura boa Sal grosso E já era E só degustar Beleza? Abraço, fiquem com Deus Dá aquele like se gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau, tchau Abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.